Comissão Organizadora Tasha Xanana realiza encontro técnico com o Clube Sanor Xanen na primeira reunião com o 16 final de Tasha Xanana. E a encontro comissão organizadora, a nova explicação, a regras que se implementa e a joga. A primeira reunião com o Clube Sira, a primeira reunião com o Clube Sanor Xanen, os feitos Sanor Xanen no Mano Sanor Xanen. E na entrevista, o Diretor de Composição Tasha Xanana, Eliseu Isaac Teten, em um técnico meeting com o Clube Sanor Xanen, a regras que se implementa e a joga não é rigoroso tebes. Não é o Clube Sira, a do Cumpri. Obrigado. Hoje, a minha reunião com o técnico meeting com 16 equipas femininas, não 16 equipas masculinas, com a continuação da Tasha Xanana. Então, eu estou assistindo, depois de fazer o grupo, e a equipa Sanor Xanen, o Sefertonia, nós Sanor Xanen, o Mano Nenema, passa, e hoje, a minha reunião com o técnico meeting, hoje, a minha reunião com a preparação, avisamos para o Clube Sira sobre a mudança de horário, sobre a parte técnica, mas relacionada com a arbitragem e as regras. Hoje, a minha reunião com a continuação das 16 finais, mas é competitiva, então, o Dr. Tene, então, a regras ali, então, aplica, e o jogador sempre vai aprender o seu amante e o seu nome profissional, sempre vai aprender o seu equipamento. Encontro-me a laua e a serra sem arte, bairro grilhos dili. Não é tão participação, o seu dirigente do Clube Sanor Xanen, e inclui a comissão organizadora. Jogo 16 finais, se a rua e a loron ronul, fula em agosto, no seu final e a loron sanul, fula em setembro, tina-nei. Clementino Maia, Dímen.